6, 2, 5, 6 Olha ele, olha ele Olha ele Galera, pega a bola Joga lá em cima Ui Olha ele Olha ele Olha ele Olha ele Olha ele Olha ele Que bom ele Que bom ele É, 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 já tá à frente, vem à frente. É, calma. À frente, eu vou continuar. Já vou continuar, não, cara. Não, não. Fora, Calanhei. Uh! Vai pegar a bola, hein, mano? Vai lançar aí. Tem que ter uma bola. 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 É, juiz. Os caras só ficam no meio. De cabeça do meio. Vai ser igual contra, né, mano? É, juiz. Ah! E aí, juiz. E aí, juiz. A CIDADE NO BRASIL 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 Uiu, uiu, chamaram a ambulância. Voltamos galera, teve uma paz do machucado, os narradores aqui ó, escondidos, sabe o que apareceu no YouTube né? Vamos lá. Uiu, uiu, fominha hein? Vai gol! Nossa! Solta! Solta a bola! Solta aqui! Solta! 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 O Vitor é bater Calma Foi pênalti, Juzinho Acabou Acabou porque não tem mais honra E essa bola de quem? Não, esse Por um novo bacto Aí vai que nasce um bacto Aí vai e fala um bacto Não, não é tão só brincando Eu não não passo pra solucionar Mas só pra os categoristas E aí, Juninho, você não vai? E aí, Juninho, você não vai? Voltamos. Teteiro. E aí, Juninho, vocês estão conversando. Não, olha isso. Não, olha a barriga, galera. Tá aberto. Tá aberto. É gol. É gol. Tem que fazer, né, mulher? Olha isso. Olha isso, velho. Olha essa água. Vai. Bate logo, Juninho. E aí, mas mal começou, Juninho, já tava surrara, mano. E aí, vai que você já fez isso aí, mano? Também não. Bora, Beto. Olha isso. Hora de balançar aí, mano. Olha, vai que eu chico com eu, né? Eu vou. Eu vou. 3x1, né? 3x1, né? É, 3x1. Isso. Vai, 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 vai. 1x4, 1x3. Gol, gol. Gol, gol. É. Olha a torcida e vai vir aqui. O que é? O que é? Acho que eu vou levar os 4x1 com o gol. Eu acho que é fácil. Acaba o primeiro tempo. Começa o segundo tempo. Caraca. Que coincidência. Quando acabar esse jogo, meu pai vai falar. Só vai ter. Eu acho que eu vou levar os 4x1, né? step inéditos. O que eu vou levar os 5x1? E se! Salva-teu! Da'. Sem baixa. O que é isso? Não sei, não sei, não sei, não sei. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?